Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Olha só a pergunta, gostaria de saber quais os tipos de cirurgia bariátrica, que é a cirurgia de redução do estômago, que existem. Quem vai falar é o doutor Jefferson Taguti. Boa tarde, doutor Jefferson. Fala tudo o que o senhor puder sobre a cirurgia, os tipos de cirurgia bariátrica. Boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos os seus telespectadores. Hoje nós vamos explicar um pouquinho quais são os tipos de cirurgia bariátrica que existem no momento. A cirurgia bariátrica, existia um arsenal maior de procedimentos, que são classificados como cirurgias restritivas, cirurgias mistas, com desabsorção alta e com desabsorção baixa. Praticamente hoje em dia, nós usamos dois tipos de cirurgias. A cirurgia restritiva é chamada de gastrectomia vertical ou sleeve gástrico, porque o estômago remanescente fica parecendo uma manga de camisa, como se fosse um tubo gástrico e adotou-se esse nome de sleeve gástrico, que é o mais usado. No Brasil, a normatização é chamada de gastrectomia vertical. Essa cirurgia tem sido uma das cirurgias mais feitas no mundo, porque ela é essencialmente laparoscópica, feita pelos furinhos, com rápida recuperação e não tem desvio de intestino. Então, o paciente, ao se alimentar, o alimento vai ter o mesmo trajeto que tem normalmente antes da cirurgia. Então, é uma cirurgia restritiva, porém com algum componente hormonal. E você só vai tomar vitamina enquanto está emagrecendo, um ano e meio, dois anos, e repor algum outro item nas avaliações anuais. A segunda cirurgia também mais feita é o que nós chamamos de bypass gástrico. O bypass é um pouco diferente, porque no bypass nós não retiramos nenhum pedaço do seu estômago. Nós dividimos o estômago em duas partes, uma pequena que o paciente usa para alimentar e a maior fica do lado. E usamos o primeiro método do intestino delgado para trazer o suco digestivo, o segundo método para trazer o alimento do estômago pequeno, e ambos se juntam para que ocorra a absorção dos alimentos nos últimos 4, 5 metros de intestino delgado. Como tem desvio de alimento, desvio intestinal, essa cirurgia precisa ser muito bem acompanhada e reposição de vitamina para o resto da vida. Polivitamina completa, vitamina B12 e alguns outros itens de vitamina que possam ser deficientes, como ácido fólico, cálcio, zinco, cobre, durante os acompanhamentos anuais. Maita, basicamente, em resumo, um pouco corrido, são esses os tipos de cirurgia, mas acho que dá para ter uma ideia e a gente resume praticamente os procedimentos atuais em dois tipos ainda, cirúrgicos, o exílio gástrico, cirurgia mais feita hoje nos Estados Unidos, e o bypass gástrico laparoscópico, principalmente para os doentes metabólicos. Te agradeço a oportunidade e estou à disposição para qualquer dúvida quanto aos seus telespectadores. Obrigada pela participação, Dr. Jefferson, e um grande abraço.